Eu tô aqui pensando, eu ainda não tô acreditando que isso tudo aconteceu nesse fim de semana com essa menina, minha gente. Porque olha só que babado e que resenha que eu vou contar pra vocês. Tá prestando atenção? Porque nesse fim de semana teve um show em São Paulo, no sábado, né? Aí as irmãs Mayara e Maraízes, elas voltaram a se apresentar. O Adam sabe de quem? De Fernando Sorocaba. Isso! Ó, o show foi babadeiro e tá entre os assuntos, também ficou um dos assuntos mais falados. Olha aqui, ó, todo mundo reunido, né? Na cara da riqueza, músicas românticas pra lá, músicas românticas pra cá. Eles cantaram todo mundo junto, né? Por causa aí, né? Mas parece que não foi uma situação tão boa. Já imaginou eu namorar com um apresentador e depois acabar o relacionamento, ter que dividir com ele o palco? É uma coisa constrangedora, né, gente? Foi o que aconteceu com a... E daqui, ó. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer. Pra evitar aí um constrangimento maior, que a Mayara aí, né, cedesse as aproximações do Fernando, a irmã Maraíza colocou moral e ficou entre os dois, chegando até a puxar a irmã pelo braço. Olha o que ela fez pra não acontecer um vucu-vucu e um babado e um barraco no palco. Vamos ver. Tá aí. Você pensa que acabou? Acabou não, gente. Calma que tem mais. Fernando achou pouco e tentou uma nova reaproximação durante o show com a Mayara, gente. Pois é. E novamente, Maraíza, a irmã gêmea, entrou em cena e puxou a irmã pelo braço, levando a cantora pro outro lado do palco. O clima esquentou e é babado. Vamos ver. Olha aí, gente. O momento em que o Fernando vai pegar ela no braço. Você pegou, ela veio, né? Educadamente. Aí, ó, vocês estão vendo ela educadamente. Aí, irmão, o que a irmã faz? Olha, olha, olha. Puxou e vrá. Tirou ela e Fernando ficou lá na dele, aquela coisa toda. Menino, os fãs que não perdem qualquer oportunidade ficaram assistindo aí, né? Queriam um possível beijo e tal, mas não rolou porque a irmã evitou o vucu. Então tá aí, né? Já disse, existe amor. Agora a Anitta já falou que se ela voltar pra o Fernando, ela não quer mais nada, não quer amizade com ela. Ela já disse isso aí, né? Pois é, tá pegando fogo nesse palco, pegou fogo.